fala pessoal beleza bom hoje eu trago para vocês três novidades com o aplicativo whatsapp acabou de receber na versão beta e se você não é um beta aqui do aplicativo aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link de outro vídeo meu aonde eu ensino a com você ser um beta aqui do aplicativo caso você não seja o link está aqui no primeiro da descrição aí você vira um beta e tem as novidades vou mostrar nesse vídeo e pessoal a versão está disponível essas novidades a versão 2.18 pontos 162 enfim você atualizou seu aplicativo whatsapp para a última versão então agora vamos conferir aqui as novidades a primeira delas para você encontrar é aqui ó na aba de configurações do aplicativo você clica nos três pontinhos vem aqui em configurações e nessa tela você clica em dados e armazenamento aqui embaixo nessa tela você desce e aqui no final temos essa opção visibilidade da mídia mostrar todas as minhas baixadas do whatsapp na sua galeria essa opção pessoal permite que você oculte as mídias que você baixa aqui no aplicativo whatsapp tipo você recebeu imagens e vídeos aí você baixou vai aparecer aqui ó na pasta né na sua galeria no whatsapp tá vendo o whatsapp imagens e também tem outra né pasta ali que é o whatsapp vídeos então qualquer aqui você baixa do whatsapp vai aparecer na sua galeria quando essa opção é marcada agora se você quer ocultar você desmarca essa opção qualquer imagem e vídeo que você receber aqui no aplicativo e você baixar não vai mais aparecer a sua galeria então aqueles vídeos né imagens aí que você não quer mostrar na sua galeria é só desmarcar essa opção aí de hoje em diante qualquer arquivo que você baixar aqui no aplicativo não vai mais aparecer na sua galeria ele vai estar aqui salvo no seu dispositivo mas só que não vai aparecer aqui na sua galeria de fotos aqui na tela inicial pessoal clicando aqui embaixo nesse botãozinho verde que é onde você consegue estar visualizando os contatos aqui no seu aplicativo whatsapp temos aqui algumas mudanças bom o aplicativo whatsapp ele deixou bem mais extenso aqui ó essa aba como vocês podem ver talvez eu coloquei uma foto do lado como era aí antigamente e agora ficou bem mais grande dá você visualizar mais números aqui certo pessoal ficou bem extenso né pensei que até baixar aqui o dpi do aparelho mas não é agora somente nessa aba aqui do aplicativo whatsapp e aqui em cima o aplicativo complementou o botão novo contato para você adicionar aqui um contato diretamente aqui no aplicativo e não ele no telefone é clicar ali agendar novo contato tal não é só clicar aqui ó já vai direto aqui para a aba adicionar um contato e você adiciona aqui normalmente essas últimas novidades são bem simples aqui no aplicativo no aplicativo vou ficando por aqui falou e até o próximo vídeo tchau tchau